Fala aí galera, Blackmonster na área Bom, hoje a gente vai ver aqui como é que faz pra capturar ou usar o Playstation 3 via HDMI, VGA e no monitor Bom, primeiramente, antes de mais nada, você tem que ter o Play 3 Bom, ele tá aqui dentro, tá no maior barulho que eu sei que ele faz É o kit de refrigeração, tá no máximo Primeiramente, você tem que ter o cabo HDMI, é claro, todo mundo deve ter Se você for usar no monitor VGA, tipo esse aqui Esse aqui é HDMI e VGA, mas vou usar ele pelo VGA Pra vocês verem Por quê? Quando você vai fazer isso, ele não é igual ao Xbox O Xbox não tem proteção HDCP O Playstation 3 tem Quando você vai fazer o método que eu utilizava no meu videogame Que era pegar esse cabo aqui Esse cabo aqui, VGA E pôr diretamente na saída HDMI do videogame No Xbox ele funciona de boa Tô certinho Só que no PS3 É... não funciona E... se você tiver uma placa de captura Tipo essa daqui da Scap 1080p Essa aqui não tem proteção HDCP Então, o Xbox ela funciona de boa Mas quando chega aqui no PS3 Dá... dá merda Não funciona O PS3 só funciona na TV Porque a TV tem entrada... é... Proteção HDCP E o monitor HDMI Obviamente, pelo HDMI tem que ter o... O HDCP ativo Então, vai funcionar de boa Mas você, caso não tenha Tem aquele tubão Ou aquele monitor VGA antigo E quer usar o PS3 no... Na... No... no monitor Por algum motivo Que nem eu Prefiro o monitor do que a TV Lembrando É... Se você tiver um monitor Full HD Você vai jogar em Full HD Agora, se o monitor for... é... 100... é... 1366 De PC aqui Que eu tô aqui Ele é 1366 Por 768 Ele é de 19 polegadas E... O jogo... O... Você tem que botar ali no Play 3 É 720p O Xbox não... Tem 720... Tem 720p Mas também tem a resolução Que o monitor disponibiliza Então, eu posso setar a resolução Nativa do monitor No Xbox No Play 3 não Você vai ter que diminuir ela pra 720p Bom Primeiro Vocês tem que ter Em mãos Um Splitter HDMI Eu procurei Antes de comprar isso aqui De constatar que só dá pra usar o Play 3 Com isso aqui É... Eu procurei inúmeros vídeos na internet Explicando como é que faz E... O método que os caras usavam Era justamente o método que eu usava no... No Xbox Só que não funcionava Então, o que que eu fiz É... Isso aqui faz a quebra do HDCP Do Play 3 E de outros aparelhos que tem HDCP Faz a quebra Fazendo a quebra É possível você ligar ele Por exemplo É... Aqui nós temos duas saídas Eu uso essa... Essa daqui é a saída da... Que vai pra placa de captura E esse aqui é a saída direta pro monitor É... É... A placa de captura tem o... A saída alt Que no caso ela... A imagem passa por ela E ela pega a imagem e bota no pendrive Tem a saída alt Mas... Eu prefiro... Botar o monitor direto no... No splitter HDMI Prefiro botar o monitor direto ali Dá problema? Não dá problema Pode comprar tranquilo Você encontra aí por uns 50 72 reais E... Além de você usar isso Você não precisa usar Aquele cabo componente Que é uma merda Que eu não... Nem tem aquilo Pra usar uma placa de captura Que não tem HDCP Que tem algumas placas de captura Que... Vem com conexão componente Justamente pra isso Porque ela não tem suporte a HDCP E é justamente Exclusivamente Pro Playstation 3 Que tem essa merda Então... Vamos aqui É... Meu P3 Tá com problema no CI do HDMI Então... Não sei se ele vai funcionar Eu tenho que trocar o CI e HDMI dele Não é por... Motivo de... Eu usar o splitter HDMI Que o CI do HDMI do P3 Ficou ruim Isso aí já vem de tempo já É... Eu venho percebido isso há muito tempo Só que agora É... Que eu tô usando efetivamente Porque... É... Essa placa de captura aqui Eu comprei ela no ano... No final do ano passado E... Pra gravar jogos de Xbox E... Então o P3 Tava de lado Aí agora Eu comprei o splitter HDMI Pra poder fazer a quebra Pra poder usar o HDMI do P3 Na placa de captura Que é a imagem melhor Só que... De um tempo pra cá O problema foi se agravando Não é por conta do splitter HDMI Mas sim por conta do eletrônico dele Que já estava com problema E pelo uso... E eu vinha usando ele menos Não usava ele tanto quanto no Xbox E portanto vocês vão ver aí Que tem... Eu tenho vídeos no Youtube De... Usando o Playstation 3 Que no caso é o Gran Turismo 6 E... Mais recentemente que eu gravei há pouco tempo O Telechofioso Então vamos lá É... Eu já fiz o unboxing O review dessa placa Vocês confiem no canal Vocês vão ver lá Bom Vamos ligar aqui Isso aqui É um adaptador Que eu comprei A princípio Pro Xbox Eu... Tive conhecimento Conheci esse adaptador Na internet E comprei ele Pra gravar Puta, tremendo a cara Pra gravar... Pra jogar Normalmente Aqui em casa No meu monitor Porque na TV é impossível E eu tinha... E eu tenho uma TV de tudo E já não tava ficando satisfeito Já com aquela imagem Aí eu comprei esse adaptador aqui E pude jogar no monitor E... E ele também serve pra esse método aqui Que eu vou ensinar a vocês aqui agora Que funciona É... Vocês viram aqui Você viram ali Ele vem com uma... Fonte externa É... Ela... Vocês usam se quiser Ou se o adaptador pedir No caso ali Ela tá desligada Lá embaixo na tomada Eu não vou ligar ela não Mas ela vem com a luz Vermelha Vermelha aqui Quando você liga ela Ela fica com essa luz vermelha E se eu não me engano Isso aqui fica azul É aceso Ou... Só isso aqui Fica vermelho E tem uma luz na fonte também Que ela fica vermelha Quando tu liga na tomada Sinal de que ela tá ligando Ou você vai usar Diretamente A energia Que vem do HDMI Do Play 3 Que já ativa Já a parada Vamos ligar aqui Olha lá Ligou a parada Bom Mas como o meu problema Tá no C2 Ele fica fraco Alguns momentos Ele fica forte Outros momentos Ele fica fraco Assim mesmo Mas ele tá fraco Porque Tá dividindo Pra duas entradas Como o meu Playstation Tá com problema No C2 HBMI Vamos Vou dar uma pausa aqui Pra abrir a configuração E trocar o AV Pelo HDMI Pra vocês verem Que funciona Como vocês podem ver aqui O monitor já identificou Já o vídeo E já tá rodando Vou dar uma pausa Bom galera Minha bateria vai descarregar Vocês podem ver aqui Monitor ali Ele tá piscando assim Porque o problema Do C2 Do HDMI É Não dá pra tirar O 720p Vou mostrar aqui A vocês Aqui ó Ele dá Volta ali Por trás do PC E sai aqui E entra ali Você pode usar Tranquilamente Na sua casa Que não vai ter O problema Que eu tenho aqui Esse problema aqui Já é velho Já de muito tempo Tanto que meu videogame Nunca rodou Full HD E agora tá dando Problema no 720p Eu tenho que trocar O C2 HDMI Do 3 Eu vou dar uma levantada Nele E Aqui Esse aqui É o cabo Da placa Que vem daqui ó Ele sai daqui Da volta ali Por trás E Sai aqui Aí eu venho aqui Aperto o botão Aí grava E o que sai Aqui Sai aqui E também Temos o Headphone E O microfone Então Dá pra fazer os detonados Muito bem Com essa placa de captura Com o Playstation 3 Sem ter que precisar De usar o cabo É Componente Que é uma Merda E a bateria Tá ficando fraca Mas não Parou a gravação Bom É Tá rodando bem Tá rodando bem E o que que isso daqui faz Isso daqui justamente Ele divide sinal E faz a quebra E fazendo isso A quebra É Esse dispositivo aqui Que não tem capacidade Não tem a proteção É HDCP O monitor No VGA É claro Nunca vai ter Um HDCP Num VGA Nunca 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 O VGA Vai 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 Ter a Capacidade De reproduzir a imagem A placa de captura Ali Não tem o HDCP E vai funcionar bem E vocês vão poder Se vocês no caso Usam o tubo E tem um computador Então é mais fácil Vocês fazerem isso Que eu fiz Comprar ali o Sprinter Fazer a quebra E jogar no monitor Que é bem melhor Mais confortável Eu acho E aqueles que usam O componente Pra gravar Vídeos no Youtube Façam isso que eu fiz Compre o Sprinter HDMI E Usa a placa de captura As cap As Tem outras também Acho que É o gato também Não tem Não tem Acho que proteção HDCP Aquelas A vermedia também Aquela GP Alguma coisa Preta E aquela Prita com vermelha também Eu acho que não tem E Vocês podem usar Esse método Que eu uso Pra Fazer o uso Do Playstation 3 No monitor Caso vocês Sejam um jogador comum Ou um Youtuber Que gosta de gravar Vídeos de videogame Que nem eu faço Vocês façam isso Que vai dar super certo Então galera Eu vou terminar aqui Minha bateria Tá acabando Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Lembrando Caraca Cadê ela Ela fica em exibições É Protetor de tela É uma opção Que tipo Você seleciona A entrada HDMI Que está conectada O Playstation 3 Ele liga Vocês tem que desligar Isso Porque senão Aquela luz azul Forte Vai ficar ligada Ali direto Eu não sei Eu esqueci onde que ela fica Acho que sistemas É Controle HDMI Sistema E os dispositivos Conectados Por HDMI Podem operar Uns aos outros Desliga Essa opção Porque se você Deixar ela Ativa Quando você For desligar O videogame O Splitter Vai estar Funcionando Eu não sei Talvez seja isso Que deva ter Estragado Meu videogame Porque a energia Passava pelo CI do HDMI Deve ter Dado pau Ali Mas esse problema Já vem de muito tempo Eu vou ver ali O componente O nome dele Vou comprar na internet Vou levar No amigo Ali embaixo Para trocar Aí Quando eu Resolver Esse problema Nós vamos ter Test drive No Play 3 Opa Isso aqui O videogame Permitiu Isso aqui God of War Terminar As pendências Do Gran Turismo Vou fazer O Redux Do Telest Of Use Eu tive A oportunidade De fazer Do Da DLC Uncharted Vamos ter Burnout Vários jogos De Playstation 2 Assim que eu Resolver Esse problema Do HDCP Do Playstation Vamos Entrar com força Nos jogos De Playstation De Playstation 2 E Playstation 3 Então galera Se inscreva no canal Não se esqueçam De deixar O like O gostei E compartilhar O vídeo Para os seus amigos Que tenham A mesma ideia A mesma visão De querer Fazer isso aí Que eu fiz Então galera Vou indo nessa Valeu E Tchau Fui Tchau Tchau Tchau